E aí galera, quem fala é o Cashcruteiro jogando mais uma vez que paladina galera, dessa vez com o champion novo, Bomb King, já comprei a skin dele, já comprei quase tudo, eu não lembro qual que é a certa arma, vamos pra aqui skin, eu sei default, não, então é essa e essa daqui, ae. Eu comprei galera, já a skin dele, eu joguei um jogo só, montaria não tem pra mudar, eu acho que essa é a certa hand candy mesmo, ele é bem legal pra jogar galera, ele consegue defender bastante o local que a galera tá em cima por jogar as bombas. Mudou o painel aqui do jogo, no começo, no meu time tem o Pip, eu sou o Bomb King, a Ing, o Hux, a Eva no time tem o Drogos, o Fernando, outro Bomb King é a Skyacass. Bomb King é muito chato jogar contra a galera, eu joguei, é chato demais, se a gente for capturar fica diferente, ela é bem legal. Vamos dar um U aqui, escolher, eu tava tentando escolher isso aqui, me deu uma raiva, beleza, equipa, equipa, eu não sei se tem que selecionar, eu vou com essa daqui que era a mesma que eu tava ou essa, eu tava com essa. Eu vou apertar aqui os botões, qual que é, eu não lembro, vou pôr minha carta, é, eu quero primeiro shield, eu quero defesa, beleza. Vamos lá galera, eu vou apertando os botões aqui e falo no que faz, é, as habilidades dele, ele é bem legal de jogar, eu joguei uma vez, é bem interessante, achei legal. Mas do outro lado também tem o Bomb King, vamos ver como eu me saio contra um, né, nunca joguei, contra o nosso time não tem o Tank, não tem o Fernando no caso, eles tem. Vamos ver se a gente ganha no Dano do Pip, pelo menos, pelo menos a gente tem isso, apesar deles, eles não terem o Pip do outro lado, eles tem o Tank. Então, primeiro aqui, botão esquerdo eu vou jogar nas bombas, o botão direito é o que? O botão direito do mouse, aí jogaram bomba em mim, ó, aí eu vou morrer. Quanto mais bomba eu conseguir jogar, explodir é melhor, mas eu tô tomando dono não sei da onde. Aí, toma, vai na bunda. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue, eu vou jogar a bomba ali em cima, lá, pode ver o Bomb King também jogou, não sei se eu tô com a minha skin ativada. Eu vou encher de bomba aqui, o Bomb King deles tá quase morrendo, alguém mata, eu não vou atrás dele. Eu vou encher de bomba aqui, se alguém ver que eu explodo, o botão direito do mouse eu explodo, e o F eu jogo uma bomba também, se alguém passar em cima eu aperto o F e explodo ela. O que eu jogo a bomba? Ela tem um tempo determinado, ela explode, ai meu Deus, muito dano. Eu tenho que jogar recuado, galera, eu tenho que armar, ficar escondido, né, aí armei. Alguém explodiu ela. Eu tenho que armar e ficar recuado, eu não tenho que ficar ali perto. Vou tentar segurar o máximo possível aqui. Nossa, eu fui explodido. Eu explodi e acabei matando o Fernando, numa bomba, galera. O Fernando tem muito HP. Não sei se ele pisou na minha bomba, mas o Bomb King também acabou me matando. Vamos ver aqui, não consigo pôr mais nada. Uh, caramba, já tava montando um cavalo, eu esqueço que já sai montado. Vamos lá, porque todo mundo tá quase morto. É, acabou de matar o Bomb King, então ele tem uma vantagem, ele não vai pôr bomba lá. Vai ficar um bom tempo, até eu chegar eu já vou conseguir pôr bastante bomba lá em cima e ficar lá em cima. Olha o Drogos aqui, ninguém fazendo nada. Eu não posso entrar lá no meio. Eu vou acabar morrendo, mas o Fernando não vai peitar todo mundo sozinho, acredito. Nem a pau. Não sei, ele tá peitando. O escudo dele eu acho que não vai sofrer o que dele, não. Dá meio que um stun, enchei ele de bomba e matei, galera, eu vou longe. Aí, vamos ficar aqui em cima, até que eu vou morrer. Morri em Yaf. Morri pro Bomb King, galera. Ele achou de bomba lá também, como a gente pode ver. A bomba pega em você e fica mostrando. E acabou explodindo onde eu tava. E aí, eles vão conseguir pegar. Nós não vamos. Eles pegaram. Foi por pouco. Não, não pegaram. Nós vamos pegar, porque eu acho que não tem ninguém lá. Conseguimos. Por pouco, galera. Por milésimos. Olha lá. Eu vou encher o carrinho de bomba. Esse Robiscoe só fica ali, aquele azarento. Eu vou encher o carrinho de bomba. E eu vou tentar matar o Fernando. Matei. A Eve matou, na verdade. Encher o carrinho de bomba. Que alguém for tentar parar ele e ficar perto dele. O problema é a Cass ali. Olha ali, eu tô... Ai. Sorte que não pegou ninguém. Ai, pegou. Eu achei que tinha um limite de tempo. Pra ficar rodando, mas não. Ele conseguiu, tá? Essa é a última bomba, galera. E acabou me pegando. Eu vou com mais alguma aqui de ataque mesmo. Não sei. Um pouquinho. Beleza. Ai, eu desmontei do cavalo de novo. Tem que tentar... É bom que eu já nasço mais perto. Que tal o Drogos voando, rapaz? É difícil acertar ele voando. Ai, eu tei. Eu tei, vamos ver quantos... Não pegou ninguém? Nossa, é difícil dirigir enquanto roda, viu, galera? Matei. Eu vou acompanhar aqui. Deixa eles brigando. Pelo menos a... A nossa... Ing tá levando o carrinho. Isso aí, ela vai morrer só pra aqui perto. Matei. Olha lá. A bomba dele estourou. Vou tentar ajudar aqui o meu time, né? Beleza. Vamos levar o carrinho. Quanto mais bomba não caiu, pô, melhor. É legal, galera. Vai enchendo de bomba. A gente aperta pra ativar. O Fernando tá aqui atrás de mim. Eu não posso ficar com ele. Eu vou matar ele. Nossa, ele tem muita vida. Eu morri pra quem? Morri pro Fernando. E acabei matando ele também, galera. Olha lá. Minhas bombas ficam no carro. Acho que agora que eu morro, ela explode. Ele chegou perto. Ou eu explodo. Eu não sei. A hora que eu morro, né? Vamos ver aqui mais um skill. Eu não posso pôr. Tem que pôr outra habilidade. Beleza. Vamos lá. Já nasce aqui perto. Tem 30 segundos pra gente empurrar, mas... Até o outro local a gente não vai conseguir. Mas eu até preocupado mais no PvP do que... Ai, ai. Aqui, ó. Aqui tem que tomar cuidado, galera. Eu vou morrer. Ai. Morri. É, eu não explodo na hora que eu morro, é. Merda. Tentei ajudar, pelo menos, mas não deu. Mudou o painel aqui também, galera. A gente não conseguiu levar, então eles ganham também. A gente acaba meio que... Digamos que não perdendo, né? Meu deck de carta não aparece mais. Tem que escolher outro deck. Vamos com esse. Não terei meu deck. Nenhum. Cada rodada ele reseta. Mas o Bomb King é bem legal. Quem joga aí, quiser jogar, é interessante. Eu curtiria mais falar o Pip. O Pip era um dos melhores champions, na minha opinião. Mas o Bomb King é bem da hora também. Agora eu vou jogar só com ele. Vou ver como que é. Aí. Vamos lá na frente conseguir capturar. Nós já ganhou uma, né? Ele tá na frente dele, querendo ou não um ponto. Vamos ver se a gente consegue ultrapassar. Acho que tá meio lento o speed do meu... Ai, meu Deus. Olha, as bombas. E eu não tenho porquê eu ficar lá embaixo. O Drogos tá voando ali. Eu nunca consigo voar que nem ele tá voando. Não sei porquê. Nossa, eu empurrei o Fernando. O problema é isso. Eu não consigo ficar lá embaixo. Eu vou tentar atirar na vida dele. Ai. O Drogos tá me enchendo o saco. Eu vou encher ele de bomba. Agora a Sky tá aqui. Eu vou morrer pra ela. Não vai ter como fazer nada. E meu time não tá ajudando não. Eu não consigo fazer nada. Esse já era. Esse não é, perdeu. Não vai ter como a gente mudar muita coisa não. Meu deck de carta deve tá ao mesmo. Eu não consigo alterar. Tá, tá ao mesmo. Eu tenho que fazer um deck. Especialmente pra dano no Bomb King. Eu acho que é melhor. E de cooldown de skill. Esse aqui não conseguiu fazer nada. Eu acho que acaba perdendo. Não é possível que tenha... Então tá away alguém. Creio que não. Esse Hubski... É, tá muito fraco. Acho que eu joguei com ele esse giro. Não tá muito bom não. Eu tenho que conseguir segurar. Já vou. Não tô conseguindo. Tem que pôr o Bomb King no caminho. Mas eles também veio pra cima. Não tem como fazer nada. Acabou morrendo. Morri pro Bomb King também. Encheu de bomba. Já acabei morrendo. Não consegui nem matar a Sky. Acabou se ilando. Tá complicado. Não é que ganhei o primeiro. Não sei como. Falar a verdade. Agora eu tô tomando o Stomp deles. Eu não vou lá na frente. Opa. Eu vou ficar aqui jogando Bomba. Vou rolar em alguém. Olha ainda. Vem cá Bomba. Haha. Matei. A gente consegue defender aqui. Não consegui morrer pra Cassie. Vou dizer que eu matei o Bomb King. Mas a gente não consegui defender um pouco. Tanto tempo que eu não jogo de Cassie. Acho que o próximo dia eu vou jogar de Cassie. Faz muito tempo. Consegui pôr uma carta. Vamos pôr uma defesa aqui. Pelo menos pra ajudar. A minha já tá me chamando pro jantar. Mas eu vou terminar aqui. Vai empurra o carrinho gente. Consegui afastar eles agora. Aí consegui. Matei o Fernando. Ah esse caiu. Tô aqui. Quanto mais bomba você jogar em alguém. Explodir. Ela morre muito fácil. Eu acho que isso daqui já era. Joguei uma bomba aqui na porta pra segurar. Acaba explodindo. Não vai virar nada. Tem 20 segundos. Nós não vamos segurar não. Ela acabou matando. Se a gente tivesse um... Ah é vida nós temos pra estar o E. É tá o E. Tá ali a parada. Eu vou entrar aqui mesmo. Não vai virar nada. Bom. Nós não conseguimos defender. Eles ganharam mais pontos. Eu matei o Bombo Kim. O Droxon matou. Mas o ruim é que tem gente away do nosso time. Pra ajudar. Sempre tem alguém away. Consegui mudar os decks de carta galera. Pelo que eu tava olhando. Mas eu não montei nenhum. Eu queria montar um deck bom. Mas tô bem sem tempo por isso. Então vamos lá. A Evital E ainda é a impressão minha. Ah tá aqui agora essa Sirigaita. Eu acho que deveria mostrar os kills. Assim. Os kills de todo mundo. Solo Cube. A Street. Eliminação 11. Mas todo mundo. Quando só alguém matou. Outro matou. Outro não matou. Aí seria legal. Igual no LoL. No Dota também. Fica interessante. Vamos lá. Eu acho que é o último round. Se a gente perder. Já era. A gente tem que ganhar. Mas é complicado. Eu tenho que jogar a bomba. O problema é que eles tem o Fernando. E estão me focando. Aí ó. Muito fácil. Esse é o problema. Tem que montar um decks. Inclusive mais pra defesa também. Vamos ver aqui. Se eu troco as minhas cartas. Não tem quem fica lá embaixo. Quando eu jogo a bomba. Querendo ou não. E eu fico jogando de longe. Aqui é esse. Me foco junto com esse cara. E não dá. É puro dano. Eu acabo morrendo muito rápido. Vamos ver se consigo defender. Jogaram bomba lá. Vou jogar também. Matar ele. Matando. Agora vamos ficar aqui. Mas. Se ninguém ficar aqui em cima. Não adianta. O Drogos. Rapaz. Eu vou morrer. Por Drogos ainda. O que eu falei. Não. Para Cass. Ai. Ainda vai perder. Está difícil. A Cass teve atualização. A flash dela não era assim. Não lembro. O arco. Mas está bem legal. Olha. Os malandrinhos ali. Parado. E não ganha. Não tem como ganhar. Não tem como ganhar. Não tem como ganhar. Eu adoro jogar com o time, galera. Montando certinho. Quem vai ser. Aí. Vamos recuar. Deixando a bomba. Matei. Aham. O problema é o rabo. O meu time não ajuda. Eu vou. Eu vou apanhando. Nossa. Não é para cá ficar reinvenho não. Ai meu deus. Oi. Pegou eu. Pegou eu e a Ying ainda. Eu tentei pular. Mas não consegui. Essa é a ult do bomb. Galera. É muito da hora. Pegou nós dois. Deu um double kill. A Reve está lá parada. Tomando dano. Essa não vai ter como segurar não. Vamos jogar. Bom, mas eu estou tomando dano de algum lugar. Eu não vou voltar ali. Vou esperar eles chegarem. Vamos lá. Ai, joguei bomba errado. Vou voltar agora, hein. Ai. Ah, double kill, galera. Consegui. Agora é defender. Não é como. Mas eu matei o Fernando. Morri para a Cassie. Ai, consegui um double kill pelo menos no final. A gente vai perder. Não vai ter como não. A Cassie acabou me matando. Matou muito fácil ainda. É bom pôr alguma coisa de heal aqui, né. É, já está bom. Matei o Fernando e segurei um pouco, mas... Ele já está aí de volta. Não há nada que a gente faça. Perdemos, galera. O primeiro rod foi fácil, mas... Não deu como a gente empurrar o carrinho. Ai, ai. Vou ficar por aqui, galera. Aqui tem as estatísticas. A gente vai ganhando as coisas aos poucos. Isso é bem legal. E vou ficar por aqui. Deixa um like. Se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal que não é inscrito. E deixa um comentário aí também. Que ajuda bastante. É isso aí, galera. Fui. Tchau.